Música Estamos hoje no Joaquim Darby Ranch Aqui ó, tá vendo? Hoje vai ter um treino em Oklahoma Tuplo Oklahoma Ok? Todo mundo acompanha o canal do YouTube Acompanhe o grande treino daqui a pouco Está só esperando os meninos chegarem Dinelli, Rodrigues Quanto tempo o povo viajou pra treinar aqui? Duas horas e meia Não, três horas vamos dizer, né? Com uma paradinha Mais um treino, meu amigo? Mais um treino ainda, velho O povo fala lá na América Tem boi e vó de casa sempre Não é sempre que tem boi e vó de casa Ah, tem duas horas e meia agora Pra chegar aí Não treino Está frio, rapaz Esfriou do nada aqui Mas tem que dar um susto no corpo, né? Está foda O Peço estava falando no vídeo aqui Que não é qualquer boi que vocês estão treinando hoje, né? Olha, é o dono do UPA Cuida do top dólar Está tudo para baixo ali Skip Está tudo aqui em volta E quando eles querem treinar os bois Vocês que vêm também, né? Porque não é só treinar pros dois lados, né? Não, tem que ser pros dois lados, né? Tem que colocar uns bois bons também pra praticar Aí se não o negócio azeda Então aí não pega mais o brasileiro Aí não pega Não pega mais o brasileiro O povo faz tempo no meio aqui É assim, ó Inclusive eu vou fazer vídeo O curral tá aí, ó Tem uns 15 Mas nos dois aí no meio Tá uma maquininha, né? Mas não sei qual, né? É sorte Só ele vai saber, né? Só o trofeio Já, já Aí você vem com os vídeos lá Assista o vídeo Assista o vídeo aí, galera O canal do André Azão O canal do YouTube É hora na casa, né? Já mais um? Hã? Mais um pra treinar Tem que treinar Não tem jeito Esses bois Tem que fazer, né? Esses bois treinando é difícil Mas a gente tem que treinar Eu, né? Ô, Calma Eu posso falar que você é um pouquinho mais experiente Com o nosso companheiro que chegou aí Com o Nathan, né? É, rapaz O que você fala pra ele? Que ele chegou agora Chegou na semana passada, né? É, terça-feira O que eu posso falar pra ele? Tem que comer boi Por isso que eu tenho que falar pra ele Mas é... Colocar sempre Deus na frente, né, André? Com certeza Colocar sempre Deus na frente E com os pés no chão Que... Que oportunidade aparece, né? Não é oportunidade, né, Nathan? E depende do nosso Não é fácil Tamo na batalha aí Mas com fé em Deus Vai dar tudo certo Que muita gente vê às vezes Tipo... Principalmente a gente tá no meio A gente sabe quantas vezes Luta pra chegar e tudo E acontece de ter alguns Que chegar e já subir direto Depois voltar E ficar nesse... Roda gigante, né? Sim E tipo... Você tá batalhando pra subir ali Pra tá no meio dos meninos ali Sim Não é do jeito que eles pensam Lá no Brasil, né? Que nem... Que nem o... Tem uma... Não sei quem chegou esses dias aqui, André Falou assim pra mim Rapaz, eu vejo os vídeos do boi Lá do Brasil lá E parece que é fácil De serviço, né? Bate e roda Não sei se foi o Natan Não sei quem falou pra mim Mas a hora que chega aqui Diz que é diferente E acha diferente, né, André? E realmente é Que é muito ligeiro, né, Nathan? Você montou em o quê? Um, dois boas já, né, Nathan? Eu montei lá no Cantal E no Clubinho só, né? É diferente, né, Nathan? Ah, gente Vem uma diferença muito grande Porque eles aqui é mais ligeiro, né? Eles são pequenos Mas eles são bem ligeiros Aí eu fui a primeira vez no Cantal Lá no Delbão Aí fui no Clubinho E montei no Boizinho Bom Pesqueiro Já consegui bem Já ganhou dinheiro ali, rapaz Já deu bom Mas que nem o André falou É muito difícil As pessoas que chegam do Brasil E já chegam Destampando tudo, né? Ah, não É difícil É difícil Porque tem adaptação, tudo Mas é... É isso Batalhar que dá tudo certo, né, Nathan? Eu tenho uns 15 anos aqui E eu falo que eu nunca julgo Ninguém quando chega Caindo de boi ou parando Porque não tem como saber Só o tempo vai falando Sim, é isso aí Pra mim também tá sendo bem difícil Porque eu não tive uma carreira no Brasil, né, André? Eu comecei a montar no Brasil Depois que o meu irmão morreu O meu irmão veio a falecer E isso faz dois anos E eu não tive uma carreira lá no Brasil, entendeu? Daí eu tô adaptando Tipo assim Ganhei um outro rodeio pequeno no Brasil E eu já vim pra cá Daí pra mim tá sendo uma batalha grande, rapaz Mas é dedicação, né? Mas pensando por um outro lado Aí eu... Aí um abia falando aqui agora Mas pensando por um outro lado É bom que você já vai crescendo Se adaptando com o formato daqui também Isso, porque muda muito, né? Não vem com o vício do Brasil, né? Porque muda muito o jeito de montar, né, André? Que nem no Brasil A gente muda mais se não tá nos borsos, né? Mais pra trás Mais pra trás Alciando nas cordas E aqui se você não montar nas coxas Peito estufado Não vai não Não vai não Não vai não Só foi a curva, né? Só foi a curva Aqui tem que montar mais em cima da corda, né? A gente já monta merceadão Tem que montar bem de pezinho Esses bois Senão não acompanha Que eles é muito ligeiro Principalmente de contramão aqui, né? De contramão Na mão favorece pouco mais Mas agora de contramão Sendo montado bem montado mesmo Tem que ir lapidando, né? Que nem eu montei Dois bois só até agora aqui Fui lá no Cantal Já fui direto no rodeio, né? Acabei de chegar os meninos Já vamos no rodeio Falei, vamos embora Já cheguei lá E trocando roseta E roseta lisa E a gente, o carro enchei De uma roseta De um jeito E não dava Porque tinha o ferrinho da espora, né? Falei, ah, vai com a lisa mesmo E capacete, capacete É, capacete Tem que pôr capacete Falei, então vai daí Já fui dando Daí no outro ali no clubinho Já foi bem, graças a Deus, né? E tá encaminhando Ô, Natan E o que foi mais estranho? Você anda dentro da arena Fora da arena A hora que você chegou Tipo, o povo falando inglês As comidas É que você tá andando com os meninos, né? Então você tá em boa companhia Então tá... Ah, a gente chega aqui Estranha bastante, né, André? Que nem é tudo diferente do Brasil, né? Que nem até pra você achar um boi aqui É tudo por número Cheguei meio perdido, né? A gente não entende A gente vai olhar na folha Eu não entendo nem o que o cara tá falando com a gente Aí você pergunta pra um amigo Pro outro ali Vai se ajeitando E um pouco na parte da comida também, né? A gente vai acostumar lá no Brasil É tudo diferente Aqui os trens é Tudo diferente A gente tá acostumando Meio devagar Mas não é fácil adaptar aqui não, né? Não Você que tá mais tempo aqui O que você vê Que você mais teve que se adaptar aqui Tirando o touro? Tirando o touro? É O que é a língua, né, André? A língua judia Eu cheguei aqui Nem o Harry 1 não falava Ele não é fácil, não E eu tô fazendo um ano e meio que eu tô aqui Agora eu tô desenrolando o maior ingresso Mas não é fácil, não E se eu tiver errado Até corta aqui Mas você tá com a esposa aqui, né? Com a família Tô, tô com a esposa Tando com a família Eu acho que ajuda um pouco, né? Ajuda, né, André? Ajuda Na verdade Veio eu com a minha esposa primeiro Depois que meu irmão morreu Veio eu com a minha esposa Não já tinham visto, né? Daí viemos eu com ela Deixamos até minha filha pra trás Com a minha mãe e com o meu pai E ficamos oito meses longe deles Pra ajeitar as coisas, né, André? Pra ajeitar o visto do meu pai e da minha mãe Daí deu certo Graças a Deus Agora eu tô com o pai Com a mãe Com a filha aqui Que nem o André falou Se torna mais fácil, né, Natan? Por causa de estar com a família aqui Mais fácil, sim Eu falo na parte do dia a dia, né, André? Tipo assim Eu saio pra rodeio E eles ficam no meu lugar lá no rancho Eu venho pra treinar agora Que eles estão lá no rancho Tem um suporte maior, né, André? É, eu senti essa diferença Porque quando tá a patroa do lado É diferente Tem uns companheiros que são bons De viver junto Mas igual pra mim É isso aí mesmo E aí, pronto? Hoje você vai treinar ou não? Hoje não Porque se não que nem a sua traga ficou pra trás Pra minha traga ficou O povo saiu com o carro Levaram a minha traga embora Você é mole? Não quer que eu vou treinar, não Mas qual que é a sua cabeça? Ir pros veloci? Então, na verdade Eu vim montando Daí os carros já chamou eu, né? Semana que vem Daí não vão os meninos Ou vamos no veloci Vamos no veloci Já chegou montando bem Eu falei, rapaz, vamos com o carro Vamos no tempo de Deus Deixar as coisas acontecer, né, André? Aí o street Os meninos apertando Compre o cartão Compre o cartão Falei, não, vou comprar Aí eu falei Vou entregar na mão de Deus Daí até semana que vem Eu ia no veloci, né? Até ajeitei Falei assim Eu vou ir já Aí eu peguei Falei, não Vou ter calma Andando devagarzinho Caminhando Como diz É que é uma escada Você tem que subir De grau por degrau, né? Acabei de chegar E já ir direto no veloci É melhor que com calma Daí agora Amanhã eu já vou lá No cantal de novo E assim vai engrandando Mais até adaptar, né? Daí eu creio que logo Eu já vou sair nos veloci, Teo, André E o cantal Pra quem não sabe É a PBA, a mesma coisa É a PBA, a mesma coisa Inclusive tem boi do veloci Que pula no cantal Isso, que pula no cantal Aí, bom Você iria pra Fresno Na Califórnia, um carro? Isso, é Na Califórnia É Você já começou a ver Como é que é a despesa Pra viajar aqui também É, então E tem mais esse porém Também da despesa O gasto de viagem Os trens e tudo Já vai ficando mais pesadinho, né? Não, mas é bom demais Então, eu já arrumei um cameraman pra mim Então É, já tem um que já Você vai debufar de nada, né? Não, o que tu tiver aí, nós faz, né? Não vai é? O medroso é igual eu Vira cameraman Tá pra fora, só Mas valeu Bom treino aí Obrigado Olha, rapaz Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Fica aí Fica aí Fica 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 borteiro agora, Lilo, véi Vai ela aqui pra ver, né? É, hein Olha, rapaz Esse porrinha ficou patrão, hein O cara foi pro top Hã? É o Lilo, moço Ele é campeão do Barreto Rio Verde Já entrou na final Lá direto, lá Aí, bonita Final do ano Final do ano, não Final de maio Agora, buscar o champion Lilo for o orf É, final de zonas O dinheiro é grande ali, Lilo E aí, meu amigo Beleza, né? Bom demais Como é que tá essa adaptação com a América? Primeira coisa, antes de tudo Ah, rapaz Agora tô acostumando mais, né? Começo Foi doído, hein? Querendo ir embora, querendo ir embora Deu, 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 você Vontade de pegar o avião de volta? Ah, várias vezes, hein? Agora tá bom Agora tá acostumando, já Você chegou no Veloz E você surpreendeu Surpreendeu não Todo mundo sabia que você era duro Mas, tipo, pros americanos Foi uma surpresa você no Veloz Chegar, já despontar E tá liderando o Veloz Só que a gente conversava muito No Locker 1 Falava assim Pô, você não vai pro top? Pra perguntar pra você Você falou Não sei, os caras não chamam Agora foi Agora chamou Agora chamou Tem que ir lá e tem que encorar, né? Tem que mostrar ciência E você já entrou na final lá Não acompanhei tudo Porque eu tava em outro evento Mas eu vi que você entrou na final Você parou em dois tours lá, né? É Eu montei em quatro Caí de dois E parei em dois Entrei na final Graças a Deus Você tá liderando o Veloz Que é um caminho Pra você entrar na final mundial Mas ao mesmo tempo Você fez alguns poucos pontos Mas você fez pontos ali essa semana Qual o caminho? Você tá pensando em seguir? Ou você vai deixar acontecer? Pra ir pra final mundial Eu falo, né? Ah, rapaz Se eu conseguir permanecer aí No top aí A gente tem que ir Porque o dinheiro é melhor, né? Vamos ver o que Deus prepara aí Se eu conseguir permanecer Vão ficando aí, né? No top mesmo Você prefere ficar ali no top? Ah Mas se você acertar uma dinheirama boa Compensa, né? Mas nem conversou um pouco antes aí Você tá perguntando Tipo, os tours do Veloz Lógico, tem tourbano no Veloz Mas no top é diferente Você sentiu isso? Ah, com certeza A marrocada é uma acolhada, né? É, com certeza E você prefere Tem gente que prefere ficar no Veloz Pra pontuar Pra terminar bem no Vox Que você tem chance de ser campeão no Veloz Que no caso é 50 mil dólares Que vai pagar E automaticamente já vai pra final mundial Então você prefere tentar manter no top Do que voltar pro Veloz Ah, rapaz Se Deus Bessoal conseguir ficar no top ali Tem que ir pra tudo danado, né? Tem que ir pra tudo danado Tem que ir pra cima Se Deus Bessoal der tudo certo Nós ficamos por ali E chegou a molecada tudo nova Aí Você é um cara já mais erado E tipo, experiente Você teve essa adaptação Porque a molecada nova Adapta mais fácil Que não é que é mais experiente Do que É, rapaz Com certeza Parece que quando a gente É aqui Tem que aprender a montar de novo Mas a gente tem que ser meio esperto Vai vendo aqui Vendo ali Como é que os caras fazem Como é que não fazem E graças a Deus Tá dando certo E mais um treino aí Pra cima Aí bonito Boa sorte Olha quem tá aqui, ó E aí, meu amigo Fala, André Pronto pra mais um treino? Ah, dá um pega aí Dá um aquecido no corpo, né? Pode me lembrar Fala pra nós Tá frio, né? Rapaz, tá feio, moço Tava bom ir pra trás aí Chegou que o treino esfriou, moço A América tem esse negócio De diferença de temperatura, né? Você tá num lugar que tá quente Passa duas horas de carro Tá frio Faz, é, André Dá uma mudada um pouco Só que esse Oklahoma aqui Eu acho que muda mais ainda, né? E aqui é Não acreditado É oito a oitenta, né? Quando é calor É de matar também Quando é frio O treino é feio, velho E venta muito ainda, né? Eu tava falando antes Com o Lila ali Sobre o top e o veloce Você chegou no top Você não precisa adaptar tanto não também, né? Que você já se encaixou ali Foi bem nos primeiros eventos já? André, sendo que Deus É a questão que eu tinha conversado Que é a Jane for Warfare, né? E graças a Deus Comecei, fui bem Comecei bem nos eventos E acabei oscilando um pouco Voltei e senti de novo A lesão minha Fiquei um dia meio parada E as últimas quatro eventos Também não tenho ido bem Fiquei machucando minha mão E vamos voltar de novo Dar um treino hoje Ver como é que vai estar a mão Como é que vai estar melhor, né? E ver o que Deus prepara pra frente Mas andei de um oscilado um pouco, hein? Mas pode deixar a peteca cair, não, né? Não, é bonito Mas tipo, pra final mundial Praticamente você tá bem Classificado já É, eu tô até bem no ranking ainda Tô no top 20 ali, né? Sim, tô no 20 20 alguma coisa Não me recordo bem Mas é... Tem que melhorar Tem que procurar melhorar Subir mão um pouco Vai ficar mais tranquilo, né? Chegar na final mais tranquilo ali O top chegou a assustar você No sentido assim de glamour Aquela barulheira, tudo Ou você não... André, não chegou porque... Tipo assim, eu cheguei no começo Não havia ido, né? Então... E fiquei esse bom tempo parado, né? Então esse ano é o primeiro ano Que eu comecei realmente, né? Só que eu tinha ido em outras duas etapas Quando eu voltei da cirurgia No ano passado Então, pra mim esse ano Foi bem mais tranquilo Foi bem mais... Mais normal mesmo Tipo assim, é um evento De maior proporção Maior tamanho Muitas das vezes é... Às vezes até na abertura A gente parou e falou Puta merda A gente só tá aqui Hoje tá aqui Ver toda aquela organização deles ali Aquele tamanho daquele evento Mas é... Não tem afetado assim Deixado... Como se diz Dar aquela apavoramento Esse colégio que não mexeu tanto Não, graças a Deus não É... Eu mais tenho lutado Tem sido a lesão minha mesmo Que tem atrapalhado um pouco Mais bonito Bom treino aí Você tá no rancho do homem também Tem boi aqui É, rapaz Tem boi sobrando, hein, cara? Pegar a firmeira e dar um treino hoje Um bom assalto aí Valeu, obrigado, moleque Valeu, filho Valeu, obrigado, moleque Wingson, né? Wingson 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 Wenderson É o Anderson Pô, se eu que sou meio fã É meio complicado falar Os americanos tão sofrendo, não? Ave Maria Eu confundo, tem hora Por tanto que ele fala errado, você fala? Fala até bem, eu acho Devemos chegar um molequinho lá, né? A gente tava no lock 1 lá Chegou um molequinho falando o meu nome Que dia, você lembra, Felipe? Eu falo certinho, hein? Viu? E me fala uma coisa Você é um dos caras que eu tenho na cabeça Que eu não falei de fazer vídeo nunca pra você E aí depois você despontou na final mundial lá Quase foi campeão mundial Aí eu fiquei com vergonha de pedir pra fazer vídeo pra você novamente Eu te falei isso no privado já Aham Porque aquele negócio Ah, vai procurar o cara depois Que o cara teve a glória Vamos falar assim, né? Como é que foi essa final mundial pra você? Agora eu vou falar sobre isso Que já passou, acho Negóis da risada, né? Eu tô vendo isso aí Eu tô sendo sincero com ele Andrézão, foi bem, rapaz Graças a Deus, foi bem Na primeira semana lá Eu muntei em três bois Cai de dois Aí no domingo eu consegui parar num Uma hora que eu caí lá Acabei que meu braço acabou saindo fora Mas daí Fiquei até na dúvida Se eu ia conseguir montar na segunda semana ou não Aí eu acabei no fisioterapeuta lá no Fernando Dei umas mexidas com ele lá E todo dia que eu Daí eu voltei pra montar na Na quinta-feira de novo na segunda semana Aí no primeiro dia Consegui ganhar diário Num boizinho preto lá Como é que é o nome dele? Frimuride lá Não sei como é que fala E todo dia marrando o braço Marrando e tomando remédio E graças a Deus deu certo Lá cheguei até na final O turno lá Mas acabou que eu caíra aquele touro Até brinco com os meninos Quando eu vejo aquele boi lá Que o milhão passou ali Mas é Como é que se diz? Lutar, né? Lutar de novo E quem sabe nos próximos anos E Deus abençoe Tipo assim O pessoal aqui foi uma surpresa Gente, você chegou na final Mas pra você Você sabe da sua capacidade Mas a hora que você chegou ali na final Mesmo com toda essa dificuldade De dor Não sei o que e tal Você chegou ali no sábado Você tinha isso na cabeça E pôs se eu parar Anderazão Você fala assim Você vai achar que não Você acredita que não? Na minha cabeça Eu tava tão contente Feliz que eu tava montando ali Ainda brincou com os meninos Quando chegou na final Lá mesmo Que eu montei nesse boi Que eu caí lá Nem passava na minha cabeça Hora nenhuma Que se eu parasse Eu podia ser campeão Eu tava tão contente Da montaria que eu tinha feito Antes na contramão Lá na Ivy League Tá emocionado Falei pra mim Se eu tá aqui Já é uma grande vitória Em questão da final Eu acho que qualquer um Que eu pegar aí Pra apostar a ficha Tanto eu como o Boquinha As forças pra apostar Não tinha apostado Nem o de nós dois Realmente era pra O Vitor Algum dos meninos Que tava ali O Kaique também Não tinha como Que ele tinha me machucado Mas o Vitor O Dane Que tava melhor no campeonato E o Boquinha Nós tava um pouco mais pra trás Mas depois Depois daquela final mundial Esse ano principalmente Converso com os americanos Tudo bastante Você passou a ser ali No top deles As apostas deles Não falo top 1 Nem top 2 Mas top 10 As apostas deles Você imaginou Que tipo Pra gente Que viu você chegando É rápido Mas pra você Tem toda uma carreira por trás Mas você imaginou Que na América Ia ser rápido desse jeito Não imaginei não Não imaginei não Que fosse ser tão rápido assim Mas é Deus na vida da gente Porque sem Deus A gente não é nada Colocando Deus em primeiro lugar Ele vai abençoando Por mais que as vezes A gente passe as dificuldades Aqui também não é só vitória Mas Deus vai dando força Pra nós superar os obstáculos E vencer O que foi mais difícil Pra adaptação sua A minha adaptação aqui Foi bom Andresão Falar pra você Que tipo assim Que as vezes Eu nunca vi Não falo muito Isso quieto assim Mas graças a Deus Eu tenho que agradecer Muito ao Patrick E a família dele Porque eu acho Se não fosse aquele cara Nem pra cá Eu tinha vindo Porque eu tirei meu visto Lá sabe Ele me ajudando Sem me conhecer Nem nada Só pelo telefone Quando eu tirei o visto Foi a hora de eu vir Me deu uma gelada Sabe Rapaz Será que eu vou Não vou E tanto ele fica Me apertando Me apertando Vem Vem Ele foi Comprou o passar Pra mim Eu vim Praticamente Eu morei seis meses Que ele lá Então nessa questão Graças a Deus E o Patrick E a família dele E as pessoas Que me ajudam Pra trás Eu não passei Essa dificuldade Me acolheu super bem Então não tive dificuldade Em questão disso Aí depois desses seis meses Que eu morei lá Mais ele Nós mudamos pro Tex Ali Aí agora é só benção Ele continua me ajudando Muito Ele aqui Ele é esposo E agora você tá com essa família Junto também Aqui Isso daí Eu acho que fortalece Muito Eu tava conversando Com um dos meninos Agora de pouco Isso daí fortalece Mais Pelo menos eu sinto Isso pessoalmente Quando eu trouxe Minha família A gente tem mulher Aqui sem família Brabo E Andresão Todo dia o cara Pensa em voltar pra trás Só Deus mesmo Pra dar força Se não o cara Volta mesmo E uma lenda Que tem dos cowboys Antigos Isso aí Isso é brincadeira Mas é uma lenda Que tem na época Do Dinei Do Adriano Do Paulo E quando Tá pra nascer um filho A esposa Tá grávida O cara monta dobrado Já tá sentindo Isso daí não Dizem que começa A hora que chega Perto de nascer Então essa lenda Não tá pegando em mim não Vai ter que pegar Mais aqui um dia Porque eu falava pra você Andresão Depois dos dias Que eu ganhei o rodelho Eu falava pra você Só tô pegando pro CD Dizem O treino tá feio Falar pra você Não tá brincadeira não Mas não vai vencer Tanto que nós tá aqui Hoje pra treinar Tentar procurar uma melhora Pra tentar colher uns frutos Pra plantar pra colher Mas fala que o treino tá feio Que normalmente o pessoal Entende ver você caindo Dois, três bois seguidos E acha Não sei o que Mas aqui sorteio Vale muito também É Eu quero corrigir eu Tipo assim Falar que tá feio Feio é um cara Que tá machucado Que não consegue andar Azeio não faz nada Nós tá com sal Estamos prontos pra ir à luta Eu digo a questão Tá feio assim Porque às vezes a gente Pega uns bois Errado aí Não dá certo E aqui se não pegar isso É difícil Mas tem que procurar melhorar também Treinar, plantar pra poder colher Porque muitas vezes a gente quer Colher uma coisa sem plantar Então fica difícil Aí bonito Boa sorte aí no treino Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Felipe Fulã E aí meu amigo Beleza ou não? E aí André Olha como é que tá Boa demais Mais um treino Mais um treino né Pô eu tô vendo que você dá a pegada Os caras que gostam de treinar Porque você é direto ali no J.W No J.W No J.W Quer dizer No Oscar Fulando Que eu tô ruim de cabelo Não acredito No Oslan Com o povo Lá no Ross lá tem toda semana né Toda semana Inclusive hoje tinha hoje lá também Mas a pegada sua de treino no Brasil Era igual aqui ou não? Ah é É igual aqui Porque aqui eu treino menos ainda rapaz Lá no Brasil eu já treinava mais né Treinava mais? É Aqui tá meio Tem que andar 3, 4 horas Andar mais onde é que eu tô morando mais né Em Rita lá É um pouco mais longe Mas Ano Ross lá toda semana que tem eu vou sabe Mas eu gosto de treinar bastante rapaz Mas você é um cara que você Você é um dos... Não dos poucos Mas um dos caras que eu vi que Encaixou pra montar direto aqui Sem tanta... Sem tanta adaptação Eu tô errado nisso? Andrezão então rapaz Cheguei né Eu não adaptei tão bem Porque lá no Brasil Depois aqui eles são mais Depois dos 6 segundos ali 7 segundos Eles vêm aumentando Então isso me prejudicou bastante no time rapaz Até o que eles me colocaram pra montar Foi colocando na final que eu fui Pegar o jeito mesmo sabe E adaptação também Em boa de contramão rapaz Tá sendo um pouco difícil pra mim aqui É bem difícil mesmo Aqui no Brasil eu lembro de ter visto algumas montadas só na conta Que você ia de boa Não tinha tanta... Não tinha dificuldade É... Aqui tá tendo um pouco mais sabe Mas tem que treinar né Não adianta... E como é que é? O seu time lá tem tanto cara... Os caras duros tudo lá E eu vi que você foi protegido Até confirmei um pouco antes Porque minha cabeça tá voada Mas eu vi que você tá protegido no time lá Isso daí são só 3 por time protegido Como é que é? Você dá uma segurança? Dá uma confiança maior? Eles fiz na final mundial lá Na final mundial Na final dos times lá Eu fiz uma final De alguns jogos presos lá Eles me chamaram no canto E falou que ia me proteger sabe É... Aumentar o meu contrato Aumentar o meu contrato E aí por fim agora Eles falaram que ia proteger E eu falei Ah beleza Eu gostei do time também sabe O time bem bom Mas tamo aí rapaz Eu gostei pra caramba Que me protegeram aí desse time Você já conhecia o Luke Snyder e o Ross Collum? De vídeo assim ou não? Não Não conhecia não Eles foram lá no Brasil Lá no Adriano né Aí fizeram tipo uma peneira lá Nós montamos nos bois lá E aí Nós ficamos num dia lá No outro dia lá Parece que nós íamos embora Mas não foi Acabou que nós ficamos conversando lá Até umas 3, 4 horas da manhã Depois nós pegamos e falamos Vamos cá nesses bois amanhã cedo Antes desses caras irem embora Então bom Aí nós pegamos e montamos ainda O Ross é um dos caras Que eu fotografiei aqui Quando ele montava Ele é um dos caras que Ninguém entende como não foi campeão mundial Como o Valdirone de Oliveira Como o Robson Palermo Ele é um cara que todo mundo Tinha certeza que ia ser campeão mundial Tão duro que era Tão duro que era rapaz E ele quando conversa com o Ciel Ele passa bastante coisa? Ah ele passa bastante coisa rapaz Graças a Deus Aquele cara fez pra mim aqui Que eu achava que eles não fizeram Os americanos eram mais fechadão Aquele cara me ajuda até hoje rapaz Se eu falar que estou precisando de um treino Um dia no outro dia Ele já está lá em casa já Ele me ajudou bastante O povo já está gritando pro treino ali Boa sorte Vai com Deus aí Obrigado Manda um abraço pro Bartão Alberto Gonzaga Vinição O Alberto é mexicano Mexicano né O Frank Aguiar Verdade Verdade Coloca aí Frank Aguiar Eu tô até você pra colocar Senão vai ficar bravo comigo Vai Nós vamos colocar a foto Que Frank Aguiar Alberto Gonzaga Coloca aí Andresão depois Baixa 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 Mano Quantos bull riders estão aqui hoje? E eles são todos brasileiros Eu acho que é muito legal Eu acho que é muito legal Com estarem com Rafael e Pesmo Nós temos que conhecer um monte de esses caras Caique e Savano Então é muito legal E então, você sabe Como no ano passado Na final da World Finals Eu consegui assistir Rafael Aqui E aí 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 Sean Tracey's vive back to the 1960s So it's really finding what works You know, we are constantly evolving And trying to find, you know, H.G. Page We bought a bull from a sale from him And, you know, we bought a bull from here And a heifer from here Trying to help our genetics I think that's a big problem A big thing If we can get the genetics Some of the best genetics here Over there I think it'd just be awesome You know, I think it's so cool These guys, they're our friends, you know And I think it's awesome Just to be a part of their life And help them, you know, get better And help our bulls get better, too Nós possamos todos retornar para o nosso lar Para nossa casa, assim, como nós vinhamos A vida com saúde Cada um possa ir para o seu evento Onde que for O treino, o que seja Que tudo possa ser bem sucedido No decorrer da semana ainda Senhor Deus, obrigado, pai Por mais um dia que nós estamos aqui Obrigado, Deus, por conceder a oportunidade De estarmos aqui para treinar Para perfeitar o nosso trabalho E por nos ter guardado Por deixar de nada mal ter acontecido Que da mesma maneira que saímos do nosso lar Estamos voltando para também Que o Senhor possa continuar Abençoando cada um de nós Abençoando esse rancho Os próximos treinos Abençoando os animais também Obrigado por tudo, pai Que o Senhor conceda um Restante de um dia maravilhoso Abençoado para cada um de nós Um excelente restante de semana E que o Senhor possa estar nos abençoando Concedendo um excelente viagem para casa Eu te peço e agradeço E trago suas mãos, meu pai Amém Amém Abençoado para cada um de nós Que saia no céu Santo e casa Seja o vosso nome Venha a nós o nosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O por nós que cada dia Perdoai as nossas ofensas Assim como o nosso problema Aquele que nos tem ofendido Amém 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 Por que que eu tenho que ser o garoto propaganda? Pega outros caras, rapaz, eu tô parecendo um palhaço, uma meia-sola fazendo tudo isso aí. Simula, simula, mula, simula. Ah, até estaria eu? Ah, eu tô com raiva disso, cara. Vai ficar aquecendo a minha cara agora, André? Ah, o que que você tá na merda da cara? Cara chato, bicho. Tá frio, cara. Ainda bem com os moletons. Mas vai ficar aquecendo a minha cara, André? Apresentar o seu canal? Apresentar o canal de Youtube, explicar ao pessoal o que vai acontecer aqui onde nós estamos. E a paradinha, você tava contado no banheiro? Pai, não vou pôr isso no vídeo, essas coisas, né? Vai estar apertado, cara. E o cara tá cagando, sai do banheiro, maluco. Pô, vai ver no vídeo aí como é que você tá. Não, você filmou aqui lá não, né? Esses caras que você aceita pra jogar, os caras entram do lado. Vai dar cada peido, mano. Os caras nem ligam, mano. Pai, imagina uma cachoeira bem gelada. Cala a boca, mano. E você tá noito do torto? O cara tá cagando, né? É? O cara tá cagando. Tá, vamos pegar. Vem pegar aqui no papel, Cláudia. E tudo o que a gente viu aqui... O ca... O cara tá indo para filmar os outros... O cara tá indo para filmar os outros. Pai, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri